Fala, pequeno gafanhoto! Professor Maico aqui, se chegou no Praticando Matemática, o seu canal mais bizurado de matemática para concursos militares. E vamos juntos para mais uma revisão para a prova da ESA. E ó, já comenta aí qual é o assunto que você quer ver na nossa próxima aula, belezinha? Vou deixar aqui em cima também uma aula completa de logaritmos, que é um assunto que eu vou revisar aqui com vocês. E vamos juntos, deixa seu likezinho na aprovação e vemos que vem para essa revisão, tá? Olha só, a questão diz para você o seguinte, se 10 elevado a 0,3012 é igual a 2, o valor de x tal que 10 elevado a x é igual a 6.400 é... Aí o cara fala, Maico, eu não entendi nada, sem nem por onde começar. Vamos fazer equação exponencial, porque se eu faço equação exponencial, não consigo igualar a base, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá, vamos trabalhar com um logzinho maroto, um logzinho raiz. Primeiro, nós temos aqui a definição, né? Log de A na base B é igual a x, então, B elevado a x é igual a A. Na verdade, logaritmo, né? Quando a gente fala de logaritmo, a gente está querendo descobrir expoente. Qual é o expoente que eu coloco na base que dá o valor de cima, que é o nosso glorioso logaritmando. Então, está falando de log, coloca na sua mente. Log é um expoente. Falou de logaritmo, ele está falando de expoente. Se você entender a definição de log, você visualiza que isso daqui é um log. Como assim, Maicon? Isso é um log? Não consigo compreender. Consegue? Você vai vir para a luz. Olha só, 10 elevado a 0,32 é igual a 2. Você concorda comigo que eu posso falar que isso aqui é log de 2 na base 10 igual a 0,3012? Maicon, não entendi. Maicon! Pequeno gafanhoto. A única coisa que eu fiz foi escrever isso aqui dessa maneira. Boa parte dos alunos costumam fazer o quê? Vim daqui para cá e resolver o log. Mas quando precisa daquela visão além do alcance, de fazer o caminho ao contrário, às vezes ele fica com dificuldade. Então, olha só. O expoente é esse cara e isso aqui é a base e isso aqui é o logaritmando. Então, eu só escrevo isso aqui, que está nessa forma, nessa. Pegou a visão? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com isso daqui. Eu vou ficar com log de 10 elevado a x. Então, tem que ser igual a 6.400. Então, qual o expoente que eu coloco no 10 que vai ser igual a 6.400? Ou seja, fica isso aqui igual a x. Tanto que se você aplica a definição, vai voltar para cá. O grande lance da parada é, uma vez que você entendeu o conceito de logaritmos, cara, acabou. Tudo fica mais fácil. E logaritmos é um assunto muito recorrente na prova da ESA. Você precisa ficar ligado. Não pode deixar o inimigo agir. Não pode ir para a prova sem saber esse assunto. Beleza? Tá bom. E agora, o que você faz? Cara, se ele te deu esse log aqui, que é um tipo de questão bem clássico que a ESA gosta de cobrar. Dá um log ou dá dois valores de log e dá um log feio para você calcular. Se ele te deu isso, é porque você vai ter que usar. Ah, eu fiz a questão e não usei a informação. Então, tem uma coisa errada. Ele não vai te dar informação inútil, não, cara. Só se ele for muito maldoso. Então, você vai ter que utilizar. Como que você vai ter que utilizar? Vem comigo no replay. Vamos partir para a resolução. Primeira coisa que você precisa saber é concorda comigo que eu posso escrever esse log sendo 64 vezes 1.000. Beleza? Na base 10. Mas eu não entendi. 64 vezes 1.000, cara. Calma aí. Vezes 1.000, não. Perdão. Isso aqui é 64 vezes 100. Beleza? Por quê? Porque 64 vezes 100 vai te dar 6.400. Tá legal? 64 vezes 100, repete 64 e coloca dois zeros. Vai dar certinho o 6.400. Tudo bem? Aí, pequeno garfanhoto, as coisas começam a ficar interessantes. Por quê? Você tem uma propriedade de log e é muito importante você manjar das propriedades para poder resolver esse tipo de questão. que o log de um produto, ou seja, se eu tenho um produto no meu logaritmando, isso vira uma soma. Log de A na base B mais log de C na base B. Um produto no logaritmando vira uma soma. Ah, Michael, saquei. Como eu escrevi 6.400 como 64 vezes 100, tudo vai fazer sentido. Por quê? Porque você vai ficar com log de 64 na base 10. Lembrando que a base decimal não precisa ser escrita. Eu podia só escrever log de 64. Estou escrevendo aqui para deixar bem didático a parada para você não se perder. Mais log de 100. Show de bola? Show de bola na base 10. Pode deixar 100 também porque a base é decimal. Agora, aqui vai estar outro pulo do gato. Outra propriedade que é muito utilizada. Que é qual? O expoente no logaritmando. Quando você tem um expoente no logaritmando, o que você tem que fazer? Você tem que passar ele para frente multiplicando. É o que a galera gosta de chamar de regra do peteleco, né? Você tem um expoente aqui. Puf! Peteleco. Ele joga, cai para frente e cai para frente multiplicando. Mas, Michael, não tem expoente aqui, Michael. Não tem. Tem certeza? Por quê? 64, meu pequeno garrafa. Presta atenção. 64, ele é 2 elevado a 6. Beleza? Ele é 2 elevado a 6. E o 100, ele é 10 ao quadrado. Sacou? Ah, Michael, eu não sabia. Cara, são potências clássicas. A potência de 2, você tem que saber de cabeça, cara. E de 10 também. De 10, é só você ver aqui. Tem 2 zeros, então é 10 elevado a 2. Tem 3 zeros, é 10 elevado a 3. Tem 4 zeros, é 10 elevado a 4. Tem 5 zeros, 10 elevado a 5. Tem 6 zeros, 10 elevado a 6. Tem 7 zeros, e aí você já entendeu, né? Potência de 2. 2, 4, 8, 16, 32. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 64. Pode fatorar? Pode fatorar, mas são potências que você precisa manjar de cabeça. Então, aqui, eu posso escrever como log de 2 elevado a 6 na base 10, mais log de 10 ao quadrado na base 10. Tá, Mike, mas por que você fez isso? Porque nós vamos petelecar. Vai petelecar, vai petelecar. Ó, o 2 elevado a 6, o 6 vai vir para frente multiplicando. Então, fica 6 log de 2 na base 10. E aqui, o 2 vai vir para frente multiplicando. Então, fica 2 log de 10 na base 10. Beleza? Antes de continuar, deixa seu like e faz sua inscrição no canal aí. Então, é possível que você não vai se inscrever no canal de matemática mais bizurado do Brasil para a prova da ESA. Você quer passar na prova da ESA, não quer? Matemática está te derrubando, não está? Cola aqui no Praticando Matemática que esse problema vai acabar. Eu vou estar aqui para te ajudar. Belezinha? E agora, Michael? Agora que acabou o seu problema. Por quê? Porque a gente também tem uma outra brincadeira, que é a consequência de definição de log, que log de B na base B é igual a 1. Ou seja, se em cima e embaixo no log forem o mesmo valor, tudo isso aqui vai ser igual a 1. É, 1... Então, olha que bagulho bonito. Olha que bagulho formoso. 6. Log de 2 na base 10, a questão não te falou? Ela falou, pô. Só que ela falou daquele jeito esquisitão. Olha lá. Log de 2 na base 10 apareceu. 0,3012. O que eu tenho que trocar aqui? 0,3012. Caraca, mas tal! E log de 10 na base 10 vai ser igual a 1. O resto é história, irmão. Você faz ali o 0,3012 vezes 6. Você pode fazer 3.012 vezes 6 e depois voltar com a vírgula. Não tem problema nenhum. Quer ver? Alexa, quanto que dá 3.012 vezes 6? 3.012 vezes 6 é igual a 18.072. Olha lá, 18.072. 18.072. Então, eu escrevi errado, né? Sou um bizonho. 18.072. É esse o valor de 6 vezes 3.012. Você podia armar a continha aí sem nenhum problema. Como é 0,3012, eu tirei as casas. Depois você volta. Então, você voltaria 4 casas aqui. Ficaria 1,8072 mais 2 vezes 1, que dá 2. Tanto que se você faz o 6 vezes 0,3012, vai dar certinho. 1,8072. Beleza? 2 mais aquele valor feio, você faz a parte inteira com a parte inteira. Fica 3,8072. Vamos partir para o gabarito? 3,8072, letra D de destruindo a prova da ESA. Vapo! Vamos partir para cima para gabaritar. Lembrando que qual o assunto você quer na nossa revisão rápida aqui no YouTube? Lembrando que também tem uma série de lives e a playlist mais bizurada do Brasil, irmão. Eu vou deixar tudo linkado aqui para você. O card da aula de log aqui em cima também para você partir para cima. E eu estou te esperando ansiosamente para o nosso próximo encontro, na nossa próxima live. Também na descrição nós temos o nosso curso de matemática bizuradaço para a prova da ESA. Vamos juntos para cima deles com determinação. Valeu!